Hoje, Senhor Decidi entregar Todo o meu ser E o meu coração a Ti, Senhor Vem Preciso do Teu poder Mudo minha vida ao Teu querer Ó Pai E cumpra em meu viver Pois preciso de Ti Transforma o meu coração Que eu seja obediente a Ti, Senhor Que eu seja dependente Da Tua graça, ó Pai Vem inundar O meu ser Vem transformar a minha vida Com o Teu poder Vem, ó Pai Vem mudar Vem mudar Pois preciso de Ti Pra vencer Hoje, Senhor Decidi entregar Todo o meu ser E o meu coração a Ti, Senhor Vem Vem Preciso do Teu poder Muda Muda minha vida ao Teu querer Ó Pai E cumpra em meu viver Pois preciso de Ti Pois preciso de Ti Transforma o meu coração Que eu seja obediente Que eu seja obediente a Ti, Senhor Que eu seja dependente Da Tua graça, ó Pai Vem mudar Vem mudar O meu ser Vem transformar a minha vida Com o Teu poder Vem, ó Pai Vem mudar Vem mudar Pois preciso de Ti Pra vencer Que eu seja obediente Que eu seja obediente A Ti, Senhor Que eu seja dependente Da Tua graça, ó Pai Vem mudar Vem mudar O meu ser Vem transformar a minha vida Com o Teu poder Vem, ó Pai Vem mudar Vem mudar Pois preciso de Ti Pra crescer Pois preciso de Ti Pra crescer Vem mud Vem mud Vem mud